Olá, estou no processo de retirada da minha moto aqui do navio, eu e o argentino Alejandro. A moto dele já está aqui mais na frente, a Super Tenerife 1200. E aqui está um pouquinho, está tudo apartado. Tchau, Alejandro, um abraço. Tchau, amém. Irmão, mais uma vez, obrigado por tudo, viu? Deus abençoe a nós todos. O recibo, eu vou mostrar onde? Lá na saída, hein? O recibo, eu vou mostrar onde? O recibo, eu vou mostrar, né? Obrigado. Gente, agora está saindo do navio. Ae, tchau navio, foi bom demais. Saindo do navio, agora falta a saída do porto. Esse nem me mandou a saída, eu acho que está lindo, né? É o que? Ó, já vamos parar. Eu recebo? Tem sim Pronto? Obrigado Pronto Belém do Pará Eu estava com saudade de montar na minha moto Cinco dias sem pilotar Valeu Retorno da esperação a laça carimbada e assinada por Jesus Eww